A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bom. Agora a gente tem que tear você daqui. Ok, ok. Vamos nos encontrar. Tem uma torre logo do outro lado de uma... Uma torre. Merda, só sei falar e pensar em francês. Vai pra torre mais distante. Alguém está enxergando o pacote? Alguém pegou a mercadoria. Encontem. Se você pegou o pacote, nós temos que ir embora depressa. Os soldeadores vão continuar atacando sem dar pégua. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.